A polícia civil de Timon está em greve, mas mesmo assim colocou as mãos em cima de dois maus elementos que estavam praticando assaltos aqui nessa simpática cidade, já na saída para a capital desse estado. Márcio e Edson estão presos à disposição da justiça. Esses dois homens são novos, mas estão aprontando, ou pelo menos estavam. Agora vamos para o Jorge Vieira. Tu é casado, hein? Tu é casado? Aham, aham, aham. Só sabe dizer, não? Aham. Ah, é, né? Tá bom. Não, tu vai roubar, tu também diz assim, é? Não dá tira onda ainda, né? Tá bom. É mesmo. É, né? Aham. É a primeira vez também? É a primeira vez. Ah, a primeira vez. Isso aqui pelo menos não sabe só tirar onda, não. Aham. E por que tu estava acompanhado com ele aí? Pai, eu fui só acusado só, não roubei nada. Só acusado? Que roubou foi ele, então? Aham. Não sei, não. Foi, se tu andava com ele, o roubo aconteceu, o assalto aconteceu, foi só ele ou foi que tu? Não sei, não. Aham. Tu tem alguma a ver com essa morte que aconteceu com Timon? Então nada a ver com isso, não. Nada a ver, né? Não. E nem conhece quem passa por essa morte? Não, não sei não. Foi só acusado sócio. Esse aqui só sabe debochar, só é aham, uhum. Aham, 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 aham. 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 What you do and what you don't. Aham, aham. É a única coisa que ele sabe dizer. É, é mesmo. Aham? É, né? Aham. Mas na hora pra fazer assalto, eu duvido que chegue fazendo aham, uhum. Aham, aham, aham. Os dois vão ser agora, pode ir, levados para o xadrez e serão recambiados para o Jorge Vieira. Dois jovens assaltando aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão. A prisão desses dois elementos, assaltando em Timon. Um deles só é aham. Uhum. Uhum, 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 uhum. Uhum. Mas o outro abriu o jogo. Malente. Uhum. Então na tela, na TV Antena. BATCHE.